Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é Muniz Vlogs, em edição de vídeo, falando francamente. Hoje iremos bater um papo sobre os cuidados que você deve tomar ao você deixar a sua criança ir para a escola. Tá bom? Tem alguns cuidados que você vai precisar tomar. Inclusive, esse vídeo é muito baseado nos últimos acontecimentos que ocorreram, infelizmente com fatalidades. E que isso possa servir não só como um alerta, mas também como um meio pelo qual você pode visualizar algumas coisas que podem ser úteis para vocês cuidarem das suas crianças ou da sua criança. Mas, antes de tudo, eu vou pedir que você assista até o final, você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Deixe sempre a sua opinião. E aqui embaixo, gente, se você quiser me conhecer, tem a descrição aqui das minhas redes sociais. Se você quer solicitar algum tipo de serviço, como um atendimento psicológico online, se for maior de idade, mentoria acadêmica. Ou, então, para instrução de trabalho acadêmico TCC. Tá bom? Vamos lá para a discussão? A discussão, ela é uma discussão boa, que eu acho que é muito interessante, porque, de acordo com as coisas que eu tenho assistido, eu acho que eu também me senti na obrigação de comentar isso com vocês, como profissional da área de saúde, como psicólogo especializado na área de saúde mental, trazer essa informação para mim é muito importante, porque a gente entende que esse momento da ida, da saída, da criança, da casa até a escola, muita coisa pode acontecer. E é importante que vocês comecem também a pensar e a imaginar, porque as coisas acontecem de maneira muito imprevisível e, às vezes, não tem muito tempo para tomar certas ações ou para fazer determinadas coisas. Mas vamos pensar, ao momento que a pessoa, que a criança, ela sai de casa até a ida, existem muitas coisas que ocorrem. Por exemplo, o diálogo com os coleguinhas até a escola, o lugar, o espaço, o ambiente, tá? E já comentando sobre esse momento, as crianças, elas têm uma facilidade muito grande de ficar dispersas. Se ela vai sozinha, ela fica muito dispersa, ou seja, conversando com os colegas, ou seja, dando risada, ou seja, brincando. Enquanto ela está indo até a escola, muita coisa acontece ali, até de divertido, mas também que embaça as vistas da criança para que ela não possa enxergar algumas coisas que você, como adulto, pode enxergar. Os lugares, normalmente, são muito vazios. Não se tem muito movimento de pessoas naquela região. Ou aquela região ali é, normalmente, frequentada por pessoas que vocês não conhecem, ou que vocês conhecem. E, normalmente, tem uma facilidade muito grande de não se perceber muito o que ocorre ali naquela região. As pessoas, acontece algo e as pessoas não conseguem dizer o que foi, o que aconteceu, o que houve. Ou, sabe, a história em si, então é preocupante esse lugar. Porque você precisa sair com a sua criança, a criança vai também ir para a escola. E algumas coisas, medidas que você pode conduzir a sua criança é, sempre olhe para os lados. Sempre perceba quem está se aproximando de você, adulto, ou até mesmo criança. Que pode ser um instrumento utilizado para ali fazer com que a criança não perceba tantas coisas. E ali seja conquistada para ir para algum outro lugar. Então, observe sempre o que está ao seu redor. Tem alguém se aproximando? Se alguém se aproxima, o que você tem que fazer? Ir para uma região ao qual tenha pessoas que você conheça. Ou que seja próximo à possibilidade de entrar em contato com os pais. Normalmente, a gente está indo, a gente não consegue encontrar em casa de esquina um posto policial. Mas a gente pode encontrar uma farmácia, a gente pode encontrar uma cafeteria, a gente pode encontrar um restaurante, a gente pode encontrar vários, variados pontos ali comerciais. Que pode ser um meio para conduzir ou até em casa, ou até mesmo comunicar à polícia. E comunicar aos pais. Mas, na ida até a escola, cheguei na escola, o que é que eu preciso também observar? Eu preciso estar como? Numa situação de risco. Sabe? Não aconteceu. Mas é o que é que eu preciso pensar. Conversar com o meu filho, sempre quando ele está na escola, que observe as coisas, esteja lá estudando, mas também observe o movimento da escola, seus coleguinhas. Se tem alguém muito agressivo, observe também, porque isso pode se transformar em um alvo. Ali na escola, observe se tem muito acesso de pessoas, que normalmente são pessoas que não são pais ou mães, e que acessam muito facilmente aquela região. Não é que você vai transformar a sua criança em um especialista em observação de comportamento. Mas não. Você vai dando alguns conselhos para que ela comece a perceber que o ambiente ali pode se transformar rapidamente. Como em alguns lugares, em alguns eventos que ocorreram, a situação se transformou em um caos e pessoas ali se transformaram em vítimas potenciais, e infelizmente muitas tiveram as suas vidas ali interrompidas. Mas deixe claro que ao passo que ela esteja na escola, se acontecer alguma coisa, se houver alguma movimentação rígida, gritaria, corra para uma região que não dê muito acesso a esta pessoa. E que o grupo esteja junto ali, e que procure, na medida do possível, ficar em silêncio, que não haja gritaria, sabe? É muito difícil nesse momento conduzir a criança nesse momento de tensão para ficar em uma postura como essa, mas procure sempre se esconder. Vai e se esconde em um lugar que não dê acesso, tá? E não saia. Ou, se tiver com professores, que vocês obedeçam aos professores. E os professores vão te conduzir para a saída, ou se tiver a saída de emergência, que nas escolas, inclusive, não tem saída de emergência, mas todas as escolas públicas e particulares deveriam ter, e principalmente públicas também, porque a que tem menos ainda atenção, mas procure sempre e sempre está verificando a mochila, está verificando a mochila, se alguém colocou alguma coisa, se alguém pediu a sua mochila para de repente guardar algo, se chegou na escola um coleguinha está pedindo para guardar algo, pergunte, sempre questione, ou se questionou e não disse o motivo, não deixe, comunique a professora, o professor, se viu alguém que é desconhecido, comunique a professora, comunique a diretora, sabe? Sempre com esse manejo, sempre dizendo coisas assim, muito simples, para que eles possam ser mais efetivos na comunicação, entendeu? da ida para a escola até a escola também, porque em ambos os ambientes pode se transformar rapidamente, e acontecer muita coisa. Mas até aqui eu espero que vocês tenham gostado, aqui algumas recomendações, que eu espero que vocês conversem muito com seus filhos, principalmente na saída da casa até a escola também, na escola também, que é importante, e esse contato com outros alunos em rede social e comunicação entre o WhatsApp também, é muito importante estar verificando isso e conduzindo. Quando tiver alguma discussão, alguma conversinha sobre faca, sobre armas, sobre alguma coisa, comunicar para mim, ou comunicar para os professores. E assuntos de agressividade, ou assuntos ruins, e explique quais são esses assuntos ruins, comunicar aos pais, ou comunicar aos professores também. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e peça, para as pessoas também fazerem o mesmo, para estar ajudando a minha campanha, tá bom? Eu vou ficando por aqui, e nos vemos na próxima, Fui.